Senhor Presidente, os trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria começar dizendo ou falando a respeito do primeiro decreto que foi emitido pelo governo do estado do Rio de Janeiro em relação a essa matéria que nós estamos discutindo. O decreto que era exatamente instituir o estado de calamidade financeira para o estado do Rio de Janeiro, ele fundamentava-se em três artigos onde dizia, fica decretado o estado de calamidade pública em razão da grave crise financeira no estado do Rio de Janeiro que impede o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O artigo 2º, ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias à racionalização de todos os serviços públicos essenciais com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. O artigo 3º, as autoridades competentes adotarão os atos normativos necessários à regulamentação do estado de calamidade pública para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Pois bem, então o objetivo, toda a fundamentação para a emissão deste decreto era a única e exclusivamente a participação do estado do Rio de Janeiro na realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Cessado, digamos, esse mega evento, automaticamente o decreto teria que deixar de existir. E aí eu não sei porquê, qual a justificativa, para que houve exatamente depois uma matéria enviada para esta casa, uma mensagem, onde solicitava a aprovação de uma prorrogação até o final de 2017. E agora a gente é tomado de surpresa também pela prorrogação solicitada até 2018. Então eu pergunto, por que agora em maio, ainda estamos em maio, você já faz uma prorrogação para 2018, quando ainda está em vigor exatamente a prorrogação até dezembro de 2017? Quer dizer, por aí já tem alguma coisa que fica meio difícil da gente compreender, quer dizer, o propósito verdadeiro da matéria enviada a esta casa. Então eu acho que o que falta mesmo, ou o que tem faltado por parte do governo do estado do Rio de Janeiro, é a competência ou talvez a legitimidade que deva ter exatamente quem governam o estado, como o Rio de Janeiro, para negociar aquilo que tem que ser negociado e deve ser negociado com o governo federal. Como é que nós podemos, por que que há essa discriminação? Isso já foi colocado aqui, já foi objeto de indignação de vários deputados, a relação, a forma como o governo federal, que é do mesmo partido do governador do estado. É bom que a gente enfatize isso, quer dizer, tratar de forma perversa e cruel o estado do Rio de Janeiro. Para se ter noção, por exemplo, no ano de 2016, o estado do Rio de Janeiro, só com repasses dos impostos à União, repassou 130 bilhões de reais. Sabe quanto recebeu de volta desse dinheiro? Simplesmente 7 bilhões. 7 bilhões. É o terceiro a repassar para a União e o quarto a receber de volta aquilo que é direito do Rio de Janeiro. Minas Gerais, por exemplo, simplesmente repassa 42 bilhões e recebe 8,5 bilhões. Quer dizer, repassa um terço do que nós repassamos e recebe mais do que a gente tem recebido. Quer dizer, então o governo do estado simplesmente não ter autoridade ou a legitimidade exatamente para tentar pelo menos uma correção nesse tipo de atitude do governo federal em relação ao governo estadual. Quer dizer, é muito complicado. Para se ter noção, veja bem, a questão do pacto federativo. Então, a questão da lei Candi. A lei Candi, ela simplesmente já acumulada, deixa de existir nos cofres do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 49,2 bilhões de reais. A questão da Petrobras, por exemplo, que até hoje não reajustou o que deveria ser reajustado em relação àquilo que é cobrança lá no destino e não na origem. Quer dizer, isso é uma ação, uma atitude única em relação ao estado do Rio de Janeiro. Ou seja, isso é muito complicado. O que a gente já tem aprovado aqui, com a finalidade e o objetivo real de ajudar o governo do estado. Olha, são inúmeras votações que têm tido esse caráter. E de lá para cá, não há nada que faça a gente entender que uma ação está sendo desenvolvida no sentido de obter avanços em relação à superação das dificuldades por conta da crise que vive o estado do Rio de Janeiro. Então, isso daí é uma coisa complicadíssima. Assim como complicado também é o segundo projeto, a segunda mensagem do executivo que trata da transformação daquilo que o estado deve a concessionárias, empresas por conta de serviços prestados ao estado. Então, transformar essa dívida em pagamento feito através do ICMS. Daqui a pouco, não tem mais ninguém pagando imposto no estado do Rio de Janeiro, porque sempre aqui se discute mensagem com esse tipo de caráter e não há, por exemplo, uma contrapartida neste sentido. A nossa bancada apresentou várias emendas e emendas apresentadas neste sentido. Tem que existir uma contrapartida. Como que deve ser assumido o compromisso de pagar tudo aquilo que é devido às concessionárias, prestação de serviços de energia para o estado do Rio de Janeiro? Há uma prevalência no pagamento dessas dívidas? E a dívida em relação ao servidor público, que até agora os aposentados ainda não receberam o décimo terceiro, não receberam ainda o mês de abril, como é que fica? Então, nós estamos, inclusive, apresentando emendas no sentido de que somos favoráveis ao estado saudar essas dívidas. Mas antes, primeiro, tem que saudar a dívida que tem exatamente o concedidor público do estado do Rio de Janeiro. Eram essas nossas considerações, senhor presidente.